Porque o princípio fundamental de toda religião contempla a transformação que nos torna pessoas melhores. Nós que dizemos ser religiosos, que afirmamos ter feito uma experiência de Deus, temos muito mais responsabilidade na transformação do mundo do que aqueles que não dizem o mesmo. Porque o princípio fundamental de toda religião contempla a transformação que nos torna pessoas melhores. É sobre isso o evangelho de hoje. Jesus usa o exemplo de duas cidades. Cafarnaum, por onde ele andou muito, fez muitos milagres, amigos. E Sodoma, aquela cidade que, biblicamente, foi destruída por causa da perdição que havia por lá. Isso nos faz lembrar também uma outra frase de Jesus. A quem muito foi dado, Cafarnaum, muito será cobrado. Veja, a fé que nós professamos precisa transformar a nossa vida, pois bem pior do que ser uma pessoa ruim que não crê em Deus é ser uma pessoa ruim que não sai de dentro da igreja. O que Deus espera de nós é muito simples e prático. Que nós sejamos justos, amáveis, tolerantes, generosos, solidários, puros de coração e verdadeiros. Caso contrário, seremos uma hipocrisia ambulante, a pior espécie de gente que há. Aquela que dá razão aos que dizem, até gosto de Jesus. Mas o seu fã-clube é incoerente, é insuportável.